E Cristo despojando, desarmando os principados e potestades, porque os venceu. Quando é que Cristo venceu os principados e potestades? Na cruz, quando ele levou sobre si os nossos pecados e quitou escrito de dívida. Despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo. Você conhece aquele plástico que o pessoal gosta de botar atrás do carro? Está amarrado? É verdade há dois mil anos. Quando Cristo desarmou os principados e potestades. A morte de Cristo na cruz fez uma diferença na ação do diabo nesse mundo. Não é mais a mesma. Ele foi desarmado. Por quê? Porque a lei, ela foi cumprida, paga e quitada na cruz de Cristo, Jesus. E portanto, ele não pode mais acusar os santos. E ele não pode impedir que o evangelho vá a todas as nações com essa boa notícia para todas as gentes. Que Deus em Cristo perdoa pecados e reconcilia consigo pecadores. Por isso que na cruz, não somente você tem a quitação da lei, que nos liberta de toda a condenação, mas o triunfo de Cristo sobre os principados e potestades, desarmando-os. Portanto, não é que ele não esteja em ação. O diabo está em ação. Mas ele não é mais o mesmo desde que apanhou lá no Calvário. Não é. Nunca se recobrou. Nunca. E não vai. Não vai se recobrar. Não. Amém. O máximo que ele pode fazer é mandar os cupincha dele, numa determinada escola de samba, fazer uma representação dele querendo vencer Jesus Cristo. É o máximo que ele pode fazer. que aqui é a verdade. Ele foi envergonhado e derrotado na cruz do Calvário. Amém. Falta ainda a questão da dieta e do calendário. Veja o verso 16 e 17. Paulo ainda está tratando do legalismo. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir. Porém, o corpo é de Cristo. Ele começa o verso 16 dizendo Ninguém, pois, o pois liga com o que ele disse antes. A lei já foi cumprida. Ela foi paga na cruz. Portanto, ninguém julgue vocês por coisas que a lei manda. Ou mandava. Como comida. Bebida. Podia comer isso, não podia comer aquilo. Bebida. Dia de festa. Lua nova. Ou sábados. Isso aqui era o que a lei do Antigo Testamento mandava. E Paulo diz, não deixa ninguém chegar para você e dizer Você está indo para o inferno porque você não guarda os dias sagrados porque você está comendo carne de porco ou porque você está fazendo isso, aquilo ou outro. Paulo diz, não deixe ninguém condenar vocês por isso. E qual é o motivo? Ele diz, porque essas coisas eram sombras. Para entender o que Paulo está dizendo aqui eu queria que você imaginasse o seguinte Eu estou aqui Imagina que tem um holofote muito forte atrás de mim aqui uma luz muito forte e o pastor Euder está se aproximando de mim por trás Qual é a primeira coisa que eu vou ver do pastor Euder? Olhando a sombra não vai dizer se ele é alto, se ele é baixo se ele é feio, se ele é bonito mas eu sei que é uma pessoa que está chegando ele vem andando ele vem andando à medida que ele vai avançando a sombra vai ficando mais nítida até que finalmente o pastor Euder passa diante de mim e eu olho para ele e é uma pessoa extremamente simpática um sorriso maravilhoso eu discirno bem nenhum comentário sobre a altura eu discirno bem discirno bem a cor dos olhos a cor do cabelo tudo isso, não é verdade? agora, uma vez uma vez que ele chegou uma vez que o corpo uma vez que o corpo que lançava aquela sombra ele chegou diante de mim e eu vejo o corpo eu preciso da sombra? é isso que Paulo está dizendo aqui essas coisas não coma isso, não coma aquilo comida, bebida, lua nova dia de festa e sábados era a sombra do corpo de Cristo Cristo estava andando no antigo testamento chegando até nós então primeiro veio a sombra dele e uma vez que ele chegou eu não preciso mais da sombra por isso essas coisas por isso essas coisas elas não deveriam estar presentes no meio evangélico eu quero pedir agora permissão para falar com coração quebrantado com toda humildade e respeito mas tem igreja evangélica que quer ressuscitar a sombra pastor vestido de rabino chamando Jesus de Yeshua Ramachia com candelabro com estola de sacerdotal com arca de aliança entrando no culto fizeram até um templo de Salomão em São Paulo quando Paulo diz que isso é sombra do corpo que já veio que é Jesus Cristo essa é a resposta que Paulo está dando para os legalistas da sua época já passou Cristo é a substância e a essência de toda a lei nós não precisamos mais guardá-la nessas coisas porque elas apontavam para Cristo Jesus amém recapitulando a questão do neoplatonismo e do gnosticismo resposta de Paulo Deus habita plenamente corporalmente em Cristo Jesus nele nós já estamos já estamos aperfeiçoados nós não precisamos dessa ideia resposta de Paulo aos legalistas que queriam que os gentios os crentes de Colossos guardassem a circuncisão as leis da dieta dos judeus e a lei dos dias sagrados resposta de Paulo aquela lei ela era na verdade contra nós ela foi paga na cruz e com isso Cristo desarmou os principados e potestades e eram sombra do corpo de Cristo uma vez que Cristo já veio nós não precisamos mais da sombra vocês percebem que a resposta de Paulo é sempre a mesma Cristo ele é a resposta para todas essas demandas para todas essas questões nele nós temos todos os tesouros da sabedoria e da ciência de aurora quetingham desinos as伝説 o do as伝 Ziwo a e a todos a